Para mim que cheguei a esta casa na legislatura presente, vinda de uma experiência de quase 40 anos na área da comunicação multimídia e por estar aqui também representando nesta homenagem o meu líder, líder do nosso partido no Senado, o grande político Francisco Dornelles, senador pelo Rio de Janeiro, é que é muito honroso para mim esta oportunidade. E talvez até as pessoas que não tivessem convivência, como eu, com a direção desta grande empresa jornalística, também estão, como eu, felizes porque no comando estão algumas mulheres, senhor presidente José Sarney. O senhor que valoriza tanto a presença e o empoderamento delas, nosso, portanto, em todas as atividades do país, isso não deixa de ter relevância significativa. Portanto, como disse e por representar aqui o senador Francisco Dornelles, que não pôde comparecer à sessão e por isso pediu-me que o representasse, lembro que no último mês de junho, o senador Dornelles teve a oportunidade de participar da cerimônia de comemoração do 60º aniversário do jornal realizado no Rio de Janeiro, numa grande festa no Museu Histórico Nacional, evento que, como disse o presidente Sarney, contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. O senador me contou, naquela ocasião, que pôde constatar o clima geral de reconhecimento a tudo o que representou e segue representando para o Rio de Janeiro e para as comunicações, portanto, para o Brasil também, essa publicação inovadora, extremamente popular e altamente comprometida com os mais legítimos interesses da sociedade carioca, fluminense e do Brasil que convive com essa cidade. Senhoras e senhores senadores, senhores convidados, sobre a importância da imprensa para a cidadania, penso que não resta muito a dizer. Talvez possamos sintetizá-la no conhecidíssimo e, por isso mesmo, sempre repetido o dilema proposto e respondido por Thomas Jefferson lá em 1787, quando escreveu e disse, se eu tivesse de decidir entre uma sociedade com governo e sem jornais ou uma sociedade com jornais e sem governo, não hesitaria nem por um momento antes de escolher a segunda opção. Exagerada ou não, o fato é que a frase dá a medida exata do que significa para as pessoas, especialmente no mundo de hoje, no século XXI, o direito e o acesso à informação, principalmente aquela oriunda de fontes independentes da máquina governamental. O direito à informação, senhor presidente, senhores representantes do veículo homenageado hoje, os antigos romandos já exercitavam dos tempos de Júlio César, quando a Acta Diurna Populi Romani, ou seja, o relato diário ao povo de Roma, era publicada em grandes placas brancas expostas nos locais públicos mais frequentados. Por meio da Acta Diurna, os cidadãos eram informados sobre eventos políticos e sociais, sobre as guerras em andamento naquela época, sobre as sentenças judiciais prolatadas e, claro, para não haver novidade, sobre os escândalos de governo da época.